Olá a todos, falas do Ricardo. Eu hoje decidi fazer um vídeo um pouco diferente do que aqueles que tenho feito. Depois vou relatar um pouco a minha opinião sobre o mercado nacional em DVD. Depois farei um outro vídeo para falar de edições de Blu-ray, mas hoje vou-me concentrar aqui na questão do mercado de DVD em Portugal. E, lamentavelmente, o nosso mercado diria que está praticamente morto, está moribundo. E, para aqueles, que ainda são muitos, que não passaram a barreira do Blu-ray, porque acham que o DVD serve perfeitamente as suas necessidades, é desolador para quem, como eu, anda aqui no coleccionismo já há muitos anos, praticamente desde o início, verificar que as nossas grandes superfícies, as ditas lojas de especialidade, praticamente, a nível de DVD, apresentarem-nos montes de discos em Amarai. Muitos deles, sem qualquer tipo de extras, filmes que, muitos deles mereciam um tratamento diferente, mas que, além do mercado, segundo dizem as editoras, o nosso mercado é muito pequeno e não justifica uma aposta bastante grande na qualidade do produto, porque tornaria o produto bastante caro e inacessível. Eu, sinceramente, essa teoria, a mim, não me convence muito, pois nós já estivemos, e já tivemos, ao longo dos anos, a experiência de, as editoras, quando querem, lançam produtos de grande qualidade e estes produtos desaparecem das prateleiras. Ou seja, isto significa que há mercado para o colecionador. Todos nós sabemos que existem dois tipos de pessoas que, normalmente, adquirem DVDs ou Blu-rays. Aquele que, basicamente, lhe interessa o filme e nada mais. E aí, estará servido. Mas existem muitos outros que gostam de ter os filmes com os melhores extras, com uma excelente, com um bom acabamento. E esses foram completamente esquecidos. Hoje em dia, o que se vê, como já disse, são montos de amareis empilhados em caixas de supermercados. As edições mesmo de filmes que são lançados de uma forma mais recente, muitas vezes limitam-se a uma edição numa kit case. Muitas vezes, os extras não são legendados. Enfim, uma falta de respeito por completo do consumidor. E o intuito deste vídeo era, para aqueles que estão mais... de uma forma mais recente no mercado do colecionismo, saberem que já houve uma época em que o consumidor era respeitado e havia edições que, efetivamente, eram lançadas. Algumas delas em exclusivo em Portugal, outras delas que eram adaptadas ao lançamento mundial, mas que nós tivemos o direito às mesmas e, como tal, pudemos usufruir de excelentes edições. Eu este vídeo vou repartir-lo em duas partes, porque não tenho a hipótese de fazer isto no vídeo, porque já não tornava-se muito longo. Vou só mostrar algumas das edições especiais e verdadeiramente edições do colecionador que saíram em Portugal que hoje já não se encontram à venda. Mesmo no mercado de segunda mão é bastante difícil encontrar e, principalmente, encontrá-las em bom estado. Mas, como digo, gostaria de vos mostrar um passado, não digo um passado glorioso, mas um passado em que havia edições que valiam a pena estarem expostas em qualquer sala de um colecionador. Posso começar por esta, por exemplo, esta edição de Monster Legacy DVD Collection. É uma edição que, como podem ver, vem com estes bustos, vem com todos os filmes do Frankenstein, do Drácula e do Wolfman. É a edição nacional. Esta edição, como poderão ver, aqui vem com 2002, podem ver aqui o selo. 2002, portanto, mesmo no início do mercado e, na altura, não houve medo em apostar numa edição como esta. Depois, posso-vos dar outro exemplo que foram e eu já fiz, inclusive, vídeos, um vídeo específico relativamente às edições do Senhor dos Anéis no qual tivemos direito a estas fabulosas edições com as estatuetas da Irmandade do Anel, das Duas Torres e do Regresso do Rei. Edições que, ainda hoje, são das melhores edições que saíram mesmo já incluindo depois do Vorei entrar no mercado. Mas, ainda hoje, são grandes edições, são edições que são muito, muito apreciadas por qualquer colecionador. vou-vos recordar uma outra edição que é do Jackass Collector 7. Tem aqui a caveira onde os discos estão metidos dentro. Onde vem o Jackass Film, o segundo e depois a série o volume 1, volume 2, volume 3. Falando em séries, esta espetacular série completa do Sanfield, uma edição que eu quase que diria que agora era praticamente impossível isto sair por cá. Depois, algumas teamboxes, playdraner, playdraner, superman collection, edição blues, Tom and Jerry, collection, e aqui, em vez das tradicionais caixas de cartão que vem, tínhamos as teamboxes com relativamente alguns dos ícones do cinema, Steve McQueen, com vários filmes como A Torre do Inferno, o Bullet, o Tom Horne, o Cowboy, o Aventurei do Cincinnati e Quando Podem as minhas paixões, a grande Greta Garve, também com cinco filmes, seis filmes, o grande Aeroflin, esta team, boxe, tipo caixa, says Gémin, e aí acional